Fala Vascaíno Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta pra gente iniciar o dia bem, né? Com as últimas notícias do nosso Vasco da Gama, meu irmão. Programa hoje cheio de informação, o Vasco que continua nesse processo, né? De reestruturação do futebol profissional e a gente vai trazer aqui as últimas notícias pra você desse processo que pode levar o Vasco a um 2022. A gente pelo menos torce, né, galera? Um pouquinho melhor. O Vasco vai precisar de qualidade técnica em campo e fora de campo. E a gente vai falar principalmente hoje do fora de campo, galera. O Vasco vem aí pra montar uma estrutura totalmente diferente do que foi no ano passado quando a gente viu o futebol ficar na mão praticamente de duas pessoas, né? O presidente Jorge Salgado e o Alexandre Pássaro, que fez um papel de executivo de futebol, de gerente, de tudo que você pode imaginar. Até colocar dinheiro em algumas situações, né? A gente sabe aí que o Alexandre Pássaro participou. Então fica aí ligado nessa resenha que já tá chegando aí. Antes de iniciar a resenha, queria pedir pra você que tá chegando aqui, cara. Já chega dando like. Você ajuda demais no Vasco TV. A gente faz esse trabalho com o maior carinho, né? E você dando like, né? Participando da resenha, comentando aqui embaixo os tópicos que eu vou tocar aqui. Aquela parada, né, meu irmão? É resenha. Eu dou uma notícia, você comenta o que você acha. E você sendo inscrito no canal, meu, Você participa daquela situação de vários sorteios que a gente vai fazer aqui no canal. Primeiro, tem aquele sorteio semanal, que dá uma camisa oficial da capa modelo suporte do Vasco. Beleza? Aí tem aqueles outros sorteios, né? Inclusive, desse casaco aqui, maneiríssimo, tá? É um conjunto, tá? O casaco e a calça. Como é que faz pra participar? Tem que ser inscrito no canal, tem corta-vento, né? E se você quiser concorrer a prêmios especiais, né? Como uma viagem pro Rio de Janeiro, com tudo pago, hotel, passagem, translado, o ingresso do jogo. Você vai a São Januário, galera. Conhecer São Januário. Assistir um jogo do Vasco. Fazer aquela pré maneiríssima na barreira. O Natal tá chegando, galera. Não tem coisa mais legal, um presente mais legal pro Vascaíno que ganhar aí, né? Esse tiquetezinho da rifa. É uma rifa, mano. Você sendo colaborador, né? Barra, membro do canal. Custa R$7,99. É baratinho, é o preço de um cafezinho. Você vai ganhar um número por mês. Até a gente fazer esse sorteio maneiro. Que vai levar um Vascaíno ao Rio de Janeiro. Vai fazer aquela pré maneira na barreira do Vasco com o bigode. Meu irmão, um apresentão de Natal, hein? Sensacional, galera. Então é isso, galera. Vinheta tá vindo, não sai daí não. Que a gente vai iniciar essa resenha recheada. Vamos iniciar essa resenha, né? Muita coisa, né, cara? Acontecendo no Vasco, um processo de limpeza geral. O Vasco parece que aprendeu com o ano passado que a falta de estrutura, né? De pessoal, né? De apoio do futebol foi muito grande e deixou tudo na mão de uma pessoa, né? Que não tinha experiência pra isso, né? E a gente pode botar essa culpa em quem decidiu dessa estratégia que foi o presidente Jorge Salgado. Errou feio o Salgado. E parece que ele não quer errar da mesma forma pra esse ano. E a prova disso, né? É a estrutura que ele tá montando pra esse ano de 2022. A começar, a gente precisa dizer o seguinte aqui, galera. Tá difícil entender o que o Vasco vai montar de estrutura pro ano que vem. Vou ser bem sincero. O Vasco não se comunica. As coisas vão acontecendo. O Vasco vai contratando os nomes, né? Mas não há uma posição oficial do clube, né? Um organograma de como vai ser o futebol. A gente usa aquele organograma, né? Que a mais Vasco, quando não era diretoria do Vasco, quando não tinha experiência de um ano à frente do futebol do Vasco, né? Usou lá na época da campanha. Então, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo no termos de estrutura do futebol do Vasco. A gente já tem o técnico, né? Que é o Zé Ricardo. Que, inclusive, já iniciou, né? A lista de dispensa. A gente já vai falar. E já está indicando alguns nomes, algumas posições que ele acha que vai ser, ali, importante, né? O Vasco sair na frente da concorrência pra poder trazer alguns nomes pro ano de 2022. O Vasco tá realmente pra fechar com o Carlos Brasil, que vai vir do Corinthians, galera. Quase tudo acertado, né? Carlos Brasil, que foi aí durante muito tempo o homem forte do futebol juniores, né? Da base, né, cara? Todo juvenil, juniores, a base do Vasco, né? Fez uma base... Estruturou uma base muito vencedora e acabou indo pro Corinthians, né? Teve alguns problemas dentro do Corinthians. Ganhou um título pelo Corinthians no Sub-15. Mas a verdade é que a oportunidade de vir pro futebol profissional, né? É uma... Galgar um espaço maior no mercado. E isso daí tá seduzindo o Carlos Brasil, né? Apesar dele tá num clube muito estruturado como o Corinthians. Mas parece que a coisa lá no Corinthians, galera, é parecida com o Vasco. Muita politicagem. Muita gente encostada na panela ali, ó. Querendo, ó, pegar no caldeirão ali, ó. Fazer parte do negócio, né? E o Carlos Brasil teve alguns ruídos lá. Tá preferindo voltar pro Vasco. Caveira, qual que vai ser a posição, né? A tarefa do Carlos Brasil? Qual vai ser o título do Carlos Brasil? Galera, tudo muito nebuloso. Muitos falaram ontem, né? No dia de ontem, a gente teve notícia que ele seria o executivo, todos falados, executivo de futebol, né? Mas a verdade é que o Carlos Brasil vai ser um cara pra olhar ali de uma maneira geral. O futebol profissional ajudar ali no dia a dia e também ajudar esse processo, né? Dos garotos vindo da base pro profissional, que é onde ele tem expertise ali de mercado, tá? Título gerente de futebol? Pode ser. A verdade é que o Vasco vai trazer também, né? Mais dois profissionais. São eles o coordenador técnico. E aí, o nome que tá com muita força no mercado pra vir pro Vasco é o Fernando Praz, coordenador técnico. E o tal do executivo de futebol, cara. Esse cara ficaria por cima, né? Do coordenador técnico. E do Carlos Brasil, inclusive, também. Podemos falar assim também, né? Em cima também, por cima, né? Do guarda-chuva, né? Teria também o Zé Ricardo como técnico. Esse nome, galera, tá em aberto. Muita informação daqui, muita informação a colar. Inclusive os nomes, né? Que a gente já dava como carta fora do baralho. Um exemplo deles, o Anderson Barros, do Palmeiras. O Anderson Barros pode, sim, pintar na colina. O Anderson Barros vai ficar no Palmeiras. Tem tudo pra ficar no Palmeiras. Depois de ter ganho a Libertadores, né? Teve um nome exaltado pelo técnico do Palmeiras. Então, a presidente, a Leila, acabou abrindo aí esse espaço. Ela queria um novo executivo de futebol. Mas parece que o Anderson Barros vai ser confirmado. Mas o Anderson Barros sabe que no Palmeiras a pressão é muito grande, né? Ele tem um baita time, vai ter que ganhar. E ele sabe que lá ele não tem a estabilidade que ele teria num Vasco da Gama. Então, o Anderson Barros, o Vasco ainda tenta convencer o Anderson Barros de vir assumir o futebol do Vasco. Um nome que a galera já tinha dado, já como certa no Cruzeiro. As notícias eram de que já estava tudo certo. Mas parece que as informações que vêm de Minas Gerais é que o Alexandre Matos não fechou nada ainda, não assinou nada ainda. Então, o negócio pode vir ainda com o Alexandre Matos. Era o queridinho da torcida do Vasco, né? Até pela agressividade maior do Alexandre Matos. Mas eu acredito que o Alexandre Matos não combine com a diretoria do Vasco. O Vasco é mais agressivo, um cara mais... Energia mais alta, né? E a gente vê que a diretoria do Vasco é totalmente o contrário. Todo mundo fechado entre quatro paredes, não solta nada, né? Eu acho que tem muito mais a ver, por exemplo, com o Anderson Barros e os outros dois nomes que eu vou tocar aqui, que ainda estão em aberto. Os Pelaipe e o Chimenez. O Pelaipe é a mesma história que eu trouxe aqui ontem. Galera, Botafogo de São Paulo nega qualquer contato, não dá informação nenhuma. E o Chimenez tem uma novidade. Parece que ele não vai ficar no Havaí. O Havaí vai trocar de diretoria e existe realmente a chance de que o Chimenez, Felipe Chimenez, conhecido aqui do futebol carioca, não fique no Havaí. E aí teria aí, correndo por fora para poder acertar com o Vasco. Então a estrutura, cara, é uma estrutura mais robusta. Lembrando, era um cara no ano passado, agora nós temos quatro. Inclusive o Zé Ricardo está trazendo toda uma estrutura também para ficar em volta dele de análise de desempenho de mercado, preparador físico. Aquela coisa toda que vai sim trazer corpo para o Vasco fazer uma Série B mais tranquila. Galera, agora a gente vai falar de elenco. O Vasco, que semana que vem deve fechar essa estrutura do futebol e aí sim a gente vai começar a ver uma correria aí para fechar nomes, correr para poder trazer nomes para o elenco, já que o Vasco está tendo o seu elenco praticamente todo dispensado. A gente já teve oito dispensas, galera. Vamos acompanhar aí porque essas dispensas são importantes. A gente já viu o Jabá, Léo Jabá, como um dos primeiros a dar adeus pela internet, foi tarde. A gente viu o Zeca, o Vasco oficialmente dizer que estava fora, Rômulo, Michel, Hernando, Valber, Andrei e agora por último Germán Cano. São oito dispensas que o Vasco já fez para o ano de 2022. Tem alguns nomes, galera, que estão aí, né, que a gente pode ver no ano que vem, que são eles, Castan, Vanderlei e Léo Matos. Esses caras praticamente têm contrato, porque Castan e Léo Matos têm contrato. E o Vanderlei parece que tinha uma cláusula de número de partidas com renovação automática. Ele conseguiu atingir esse número de partidas, porém ele tinha uma outra cláusula para aumentar o salário, né, lembrando que o Vanderlei, para vir para o Vasco, abriu mão de muito dinheiro quando veio do Grêmio, e agora o Vasco vai ter que sentar com o Vanderlei para ver se ele vai querer, se ele quiser, se ele bater o pé e falar, não, eu quero ficar no Vasco, o Vasco vai ter realmente que abrir mão aí, né, desse espaço que poderia no elenco, para poder investir num outro goleiro, uma vez que o Vanderlei terminou na reserva, galera. E uma renovação de contrato com o Vanderlei para a reserva, acho que seria prejudicial ao Vasco. A gente vai acompanhar isso, vai trazer qualquer novidade para você. Castan, galera, aquela situação, eu apostaria minhas fichas que o Castan não fica, né, internamente, né, nos corredores de São Januário, existe uma certeza que o ciclo do Castan precisa ser encerrado. O Castan está aí de férias, muito provavelmente o seu empresário já conversa com outros clubes, e ele deu uma cavadinha ali no Corinthians, né, está construindo uma casa em São Paulo, né, vamos torcer aí, e eu vou falar isso sem problema nenhum, eu torço pelo Castan e pelo Vasco, que ele saia, encerre o ciclo dele dentro do Vasco. Léo Matos, aquela situação, galera, contrato de gaveta esperando ser, né, registrado, deve ficar para o ano que vem. E aí tem nomes, né, Amorim, que quer muito ficar, mas ainda não foi procurado, depende dessa situação do executivo de futebol, né, Marquinhos Gabriel, que também não dá informação, está meio enigmático, pode ficar para o ano que vem. E eu queria saber dessa situação do Marquinhos Gabriel, que é uma dúvida muito grande, cara. Tem muito vascaína aqui no Vasco TV, que quer que o Marquinhos Gabriel fique, galera. É brincadeira? Eu vou dar a minha opinião aqui, ó. Por mim, vai embora Marquinhos Gabriel. Eu não esqueci das presepadas que o Marquinhos Gabriel fez esse ano, principalmente pela parte física, tá? Principalmente pela parte física, galera. Tem alguns nomes, galera, com questão de renovação, que estão terminando o contrato nesse fim de ano, início do ano que vem, né? Nomes como Miranda, né? Nomes como Caio Lopes e João Pedro, né? O Miranda tem essa situação do doping, galera. O Vasco vai sentar e provavelmente vai renovar. João Pedro, mesma coisa, deve renovar, não deve ter nenhuma dificuldade para o João Pedro continuar no Vasco. Caio Lopes é uma situação um pouco mais difícil, cara. Caio Lopes tem cidadania, né? Europeia, então tem mercado. Apesar de ser um garoto, está iniciando, o empresário dele não teria dificuldade para achar um clube que pudesse apostar, dar um espaço para o Caio Lopes. Parece que o Vasco conversou com o empresário do Caio Lopes, abriu uma conversa, fez uma proposta. O empresário não gostou, achou até uma proposta sacana do Vasco, né? Parece que foi muito abaixo do que os outros sub-20s que renovaram o contrato hoje ganham. Então, Caio Lopes aí ainda vai estar em negociação. Mas deve fechar, galera. A princípio, Caio Lopes deve continuar no Vasco. Galera, alguns nomes aí que vêm sendo vinculados, muito fortes. Ali a gente já falou do Edu, né? Questão do Edu, do Brusque, né? O diretor do Brusque deu uma entrevista dizendo o seguinte. Houve algumas procuras, mas proposta mesmo. Quem está perto de fazer, e seria a primeira, seria o Cruzeiro. O Cruzeiro está próximo de fazer uma proposta para o Brusque, para ter o atacante Edu. E aquela situação, todo o Vascaíno fala desse cara. Eu venho falando de um jogador em particular do CSA, galera. Direto eu venho aqui, falo desse jogador, que é o atacante, né? Iuri. Mas, mas o CSA também tem um volante, que o Bilboade fala muito, também chamado Iuri, que fez um belo meio de campeonato para frente com o CSA, que foi quando ele chegou no CSA. Esse cara teve emprestado no Bahia, né? Parece que ele teve algum tempo machucado, teve algumas lesões, mas fez aí um, os últimos, as últimas 10, 15 rodadas da Série B, muito bem pelo CSA. Parece que é um cara com muita qualidade. E o CSA tem bons jogadores, galera. É time que tem empresário ali, pelo lado ali, né? Investindo. É um time que paga em dia, muito organizado, né? Então, os caras sabem contratar, tá? Tem bons jogadores no CSA, né? Esses dois Iuris, né? São exemplo disso. O Vasco poderia aí ficar de olho nessa situação desses jogadores. O Iuri Volante está negociando para a renovação, está livre no mercado, mas parece que pediu um pouquinho mais do que o CSA quer pagar, tá? Em torno aí do que ele pediu, 80 mil, o CSA quer pagar 60 mil, 80 mil por um volante, brigador. O Vasco vai liberar aí quase 450 mil do cano. Será que não dá para pagar 80 mil para um cara desse, negociar 70 mil? Cara, se for um cara bom, brigador, né? Que é a característica desse cara, o Vasco não tem, né? Então, o Iuri poderia ser um bom nome para começar esse ano de 2022. Lembrando que 2022, galera, vai começar cedo. o Vasco inicia sua vida no Carioca no dia 23 de janeiro e eu queria dar minha opinião aqui, cara, o Vasco tem que entrar no Carioca para ir para as finais e ganhar, meu irmão. Tem que pensar nisso, montar um time brigador já pensando na Série B. Chega desse negócio, ah, no Carioca, né, eu vou usar de teste para a Série B. Chega na Série B, está tudo cagado e o Vasco perdeu tempo. dois anos que o Vasco não vai para as finais do Carioca. Chega disso. Eu espero que o Vasco leve a Série o Carioca esse ano. E a Série B começa mais cedo, 9 de abril. Meu irmão, 9 de abril já começa a Série B e termina em novembro. Lembrando que ano que vem é ano de Copa do Mundo e a Copa do Mundo vai ser mais para o final do ano. A nossa Copa do Mundo começa no dia 9 de abril. Galera, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para você aqui. Vamos ficar ligados de noite, o Bigode vai trazer mais notícia quentinha para vocês. Lembrando que não deu like ainda está dando mole. Vai ficar fora de todos esses sorteios que vão acontecer aqui na Amo Vasco TV. Se você não for inscrito já corre aqui embaixo botãozinho vermelho e branco, meu irmão. Só clicar no botãozinho vermelho e branco. Do lado tem o sininho. Você já ativa o sininho. É importante que você recebe todas as notificações dos vídeos de manhã comigo e à noite com o Bigode. assiste os vídeos, comenta, dá o like se você concorre a esse sorteio todos que você pode conferir aqui na descrição do vídeo. Beleza? Saudações, vascaínas. Eu me despeço por aqui. Aqui é muito Vasco. Tchau. Tchau. Tchau.